Fala Leve, tudo bem? Ruki, deixa eu te falar Lucas, eu conheci ele há muito tempo é um amigo meu mas não é meu empresário, entendeu? me dou muito bem com ele e tudo em nenhum momento falei pra ele me negociar no Vasco ou em nenhum clube até porque ele não é meu empresário quem resolve minhas coisas aí no Brasil é a doutora Marisa entendeu? o Daniel Lorenz era meu empresário hoje não é, mas a gente tem uma relação muito boa entendeu? com o Daniel Lorenz mas quem resolve minhas coisas no Brasil é a doutora Marisa entendeu? então o Lucas não estava autorizado pra falar por mim não um abraço aí, fica com Deus